E aí, gente? Boa noite! Tá gostando? Boa noite! Ai, muita gente bonita, assim, amor. E aí, gente? Boa noite! Nossa, nós já estamos feito um pouquinho fraco. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! É pra manter a tendência até seis horas da manhã, tá? Ok? Ok? E quem tiver tentando, eu vou pegar e vou chegar lá! Acorda! Ok! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?